O deputado aí dos campanheiros do PT é do Pará, que os deputados são presentes na nossa companhia. Então, obrigado, professor. Cumprimentar os companheiros e companheiras. Nós temos que ter claro uma frase que o Bolsonaro disse quando teve a primeira vez nos Estados Unidos. E, primeiramente, eles iam destruir o Estado brasileiro. E é isso que ele está fazendo em todas as áreas possíveis. Em todas as áreas possíveis. E na área do saneamento não é diferente agora querendo vender a água, querendo entregar esse patrimônio que é nosso para a exploração da iniciativa privada. E como já foi dito aqui por outros companheiros e companheiras, os municípios pequenos e os municípios mais pobres vão sofrer. Porque a iniciativa privada quer o filé. A iniciativa privada quer o lucro. A iniciativa privada quer só o dinheiro. Naquilo que rende. E os pequenos vão ficar totalmente vagados. A luta de vocês, vocês são de parabéns. Nós temos que apertar, de fato, cobrar cada um dos deputados para que eles deixem claramente sua posição. E nós temos que inverter esse jogo. Porque, além do Bolsonaro em si, tem uma troca, vários deputados, com a parte deles, do Centrão, que dita o ritmo da pauta econômica, que dita o ritmo da pauta financeira, que defende o setor privado aqui. Nós temos que dar nome que essa turma que quer também aprovar e permitir que o saneamento brasileiro seja entregue à iniciativa privada. Então, companheiros e companheiras, contem conosco. Eu, deputado Alencar, do PT de São Paulo, assim como tantos outros companheiros, estamos com vocês contra a privatização. Um abraço, um forte abraço. Obrigado.